Nossa, essa é uma batalha Eu tô no prêmio A gente tem que jogar com o survival A gente tem que jogar com... Vou jogar com... A gente tem que jogar com a batalha Tem que olhar a porta, tem que olhar a porta no whatsapp As ondas As ondas Não ande no shift na boate Porque tu vai te dar pra descender Sim Aí ele complicou um pouco, né? . 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 O que é isso? 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 O que é isso?